Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos. E nessa aula nós vamos falar de assuntos importantes, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá falar sobre o assunto de hoje, que é a classificação geográfica das redes de computadores, porque as redes de computadores podem sim serem classificadas pela sua abrangência geográfica. Eu vou começar falando aqui de um tipo de rede que nós chamamos de PAN, P-A-N, que é uma rede pessoal, vem do inglês Personal Area Network, uma rede pessoal. Mas quando é que uma rede pode ser chamada de pessoal, de PAN? Quando ela possibilita ou permite a comunicação entre dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário. Por exemplo, eu tenho aqui o meu smartphone, tenho o meu notebook, tenho o meu tablet. E esses três dispositivos são de uso pessoal aqui do usuário Rodrigo. E eu resolvo conectar esses três dispositivos, por exemplo, usando a tecnologia Bluetooth, para permitir a troca de dados entre o meu smartphone, o meu tablet e o meu notebook. E com isso eu formo uma rede de computadores, nesse caso com três dispositivos, três dispositivos computacionais, trocando dados. É uma rede. Mas que rede é essa que atende a demanda de apenas um usuário? Porque é uma rede que só tem acesso ao usuário Rodrigo, para trocar dados entre os seus dispositivos de uso pessoal. É aí que nós vamos chamar essa de PAN, a Personal Area Network, a rede pessoal. Outra ideia importante é que eu posso usar, por exemplo, uma rede pessoal com fio ou sem fio. Se eu usar uma rede pessoal com fio, por exemplo, usando cabo USB, bem, aí é uma rede pessoal que eu usei fio para conectar. Mas eu posso criar um ambiente de rede pessoal sem fio. E aí nós vamos chamar de WPAN. Esse W vem de Wireless, que significa sem fio. Então WPAN é uma rede pessoal sem fio, como essa que eu mostro ali. E aí sim, aqui, eu usei a tecnologia Bluetooth para conectar esses dispositivos. Observa o que eu estou dizendo. Não quer dizer que PAN é com fio e WPAN é sem fio. Mas o professor acabou de dizer isso. Não, vou repetir. PAN é rede pessoal. PAN, só PAN. Não importa se é com fio ou sem fio. Agora, WPAN é rede pessoal sem fio. Aí sim eu estou dizendo, é uma rede pessoal sem fio. Observou? Então, PAN é o termo genérico para qualquer tipo de rede pessoal. Não importa se é com fio ou sem fio. E WPAN é um termo específico que indica. Esta é uma Wireless PAN, é uma rede pessoal sem fio. Tá bom? Perfeito. Temos também uma outra classificação aí nas redes de computadores, que é LAN. L-A-N, que vem de Local Area Network. Que significa rede local. E aí sim eu já estou pensando agora conectar vários computadores e diversos usuários, mas restrito a um local geográfico muito específico, como um prédio, uma casa, uma sala, um escritório. Aí quer dizer que ali eu tenho uma LAN, uma rede local. Então, por exemplo, aqui numa empresa eu tenho sete computadores conectados entre si, formando a minha LAN, formando a minha rede local, que está restrita a esse prédio, essa casa, essa sala, ou a esse escritório, certo? Então a gente tem que lembrar dessa ideia. E aí eu mostro a imagem de uma rede local de uma determinada empresa, que tem ali um servidor e vários computadores funcionando, só que dentro de um prédio. Então esta é a rede local desta empresa, certo? Então no máximo, no máximo, no espaço geográfico, na abrangência geográfica de um prédio para ser uma rede local. Temos também, pessoal, a ideia de uma rede local sem fio. E aí nós podemos dar um nome específico para a rede local sem fio, que é WLAN. Lembrando que esse W vem de Wireless, que significa sem fio. Então WLAN é uma rede local sem fio. Aí eu mostro para vocês uma casa com uma rede local. Tenho aqui quatro computadores em diferentes andares dessa casa. E aqui um roteador Wi-Fi formando esta rede local sem fio, essa WLAN. Nesse caso, aqui essa casa utiliza o padrão Wi-Fi para criar a sua WLAN, para criar a sua rede local sem fio, certo? Perfeito. Existe também, quando ultrapassa essa abrangência local, quer dizer, ultrapassa a abrangência de um prédio, aí nós temos a MAM, Metropolitan Area Network, ou Rede Metropolitana. Nesse caso, a abrangência já é dentro da área metropolitana de uma determinada região. A gente pode dar como exemplo computadores conectados em bairros diferentes, naquela mesma cidade ou na mesma região metropolitana. Então imagina que a minha empresa tem a matriz em um prédio aqui dessa cidade e a filial é em outro prédio aqui dessa mesma cidade ou dessa mesma região metropolitana. E aí eu crio uma rede para conectar a matriz com a filial. Pronto, eu formei a rede MAM da minha empresa, a rede metropolitana, porque a abrangência já não é só local. Ela ultrapassa essa abrangência local e passa a ser uma abrangência dentro daquela região metropolitana. Podendo ser, inclusive, de cidades diferentes, desde que essas cidades pertencem à mesma região metropolitana. E também temos a ideia de poder criar, sim, uma rede metropolitana sem fio, a qual nós vamos chamar, então, de WMAN, que significa, justamente, Rede Metropolitana Sem Fio. Lembrando que o W vem de wireless. Então, podemos botar ali uma antena em uma determinada região dessa cidade e aí conectando os prédios ao redor, criando uma rede metropolitana sem fio. Temos também o conceito, na abrangência geográfica, de WAN, W-A-N, que significa Wide Area Network, ou Rede de Longo Alcance, Rede de Longa Distância. A própria internet tem computadores conectados em diferentes países do mundo inteiro. Então, a internet é uma rede WAN. A internet é classificada como WAN por abrangência geográfica, porque ela é uma rede de longo alcance e uma rede de longa distância. Então, é uma rede com abrangência geográfica para longas distâncias. Pode conectar computadores em cidades, estados, países e até continentes diferentes. Nós vamos ter ali uma WAN, uma rede de longo alcance e uma rede de longa distância. Mas, como eu disse, a própria internet é classificada por abrangência geográfica como sendo uma WAN. Bem, aqui eu mostro, por exemplo, vários pontos de conexão de backbones de internet espalhados em diferentes países aqui, em diferentes regiões, que são além da abrangência metropolitana, conectando países, cidades, estados e até continentes diferentes. Essa, então, é a ideia de uma WAN, uma rede de longo alcance. Pessoal, nós temos um outro conceito aí nas redes de computadores, que é o conceito de SAN, S-A-N. Essa vem de Storage Area Network, que significa área de rede para armazenamento de dados. SAN é uma área de rede só para armazenar dados. Então, imagina que na minha empresa eu tenho a minha LAN, a minha rede local, e tenho um servidor de aplicação. E cada vez que um computador aqui da rede local solicita salvar um arquivo, salvar dados, esses dados são salvos lá na rede SAN, lá na área de rede para armazenamento de dados. E cada vez que um dos computadores aqui da LAN, da rede local, solicita acesso a arquivos, esses arquivos são buscados também lá na SAN, lá na área de rede para armazenamento. Então, tem empresas que têm uma LAN, a sua rede local, tem um servidor de aplicação para ficar as aplicações instaladas, e tem a SAN, o que quer dizer, uma área de rede só para armazenamento de dados. Também é importante saber aí a identificação dessa sigla. Vamos lá, pessoal, então, agora resolver questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo. Pessoal, está errado. A característica de uma LAN, de uma rede local, é atingir uma pequena distância, quer dizer, um espaço geográfico restrito a uma casa, uma sala, um escritório, e no máximo a um prédio, e não longas distâncias, como ele disse ali. Quem é que é a rede de longa distância? É a WAN, W-A-N, né? Então, está errado ali para a rede local. Questão próxima aí. Jogue o próximo item a respeito de redes de computadores e de Cloud Computing, que significa computação em nuvem, né? PAN, Personal Area Network. São redes de computadores destinadas a ambiente com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança? Pessoal, não é essa a definição de PAN. A PAN não é Personal Area Network em função das definições de segurança, em função das limitações físicas. Não, é em função da limitação restrita a uma só pessoa. Quando é que a rede é pessoal? Quando ela atende as demandas de uma só pessoa. Então, o certo é dizer, PAN são redes de computadores destinadas ao acesso de uma única pessoa. Certo? Isso é o correto e não há limitações físicas ou por definições de segurança. Não é isso que vai definir uma PAN. A PAN pode ser segura ou insegura e ela vai continuar sendo PAN. Eu posso criar uma rede pessoal sem nada de criptografia, sem nada de segurança, e ela vai continuar sendo PAN. Assim como eu posso criar uma PAN cheia de recursos de criptografia com segurança, e ela vai ser PAN também. PAN descreve que a rede é de uso pessoal, não importa as definições de segurança. Não importa as definições de segurança. Pode ser uma rede pessoal, uma PAN segura e uma PAN insegura. As duas serão PAN. Não é isso que define uma PAN. Então, aqui, errado também essa. Vamos lá para a próxima questão, pessoal. Acompanha comigo. Julgue o item subsequente relativo a redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, Local Area Network, rede local, MAN, Metropolitan Area Network, rede metropolitana, e WAN, Area Network, rede de longo alcance. Certo. Alguém me diria, professor, mas ela não pode ser classificada também por outras questões? Pode. Mas ele está perguntando se pode ser classificada por abrangência em LAN, MAN e WAN. Pode. Assim como também pode ser classificada como PAN, como WLAN, WMAN, e assim por diante, né? Mas é importante saber que sim, pode ser classificada por abrangência como LAN, MAN e WAN. Não pode dizer que não pode ser classificada por essas três. Pode. LAN, rede local, espaço de um prédio, uma casa, uma sala de escritório. MAN, rede metropolitana, computadores em diferentes bairros da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. E WAN, Wide Area Network, quando ultrapassa a abrangência metropolitana e liga países, cidades e estados diferentes. Certíssimo aqui. Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Atente às seguintes afirmações sobre redes de contadores. 1. LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada como uma loja. MAN são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade. WAN consegue abranger uma grande área geográfica como um país. Eu posso dizer, pessoal, que LAN é uma rede que atua em uma área limitada, como, por exemplo, uma loja? Sim, posso. MAN é uma rede que tem uma abrangência de grandes espaços, como, por exemplo, uma cidade? Sim, uma cidade é MAN, rede metropolitana. E WAN é para abranger uma grande área geográfica como um país? Sim, porque daí eu já ultrapassei a região metropolitana. Então, os três estão certos aqui. Letra D de Dinamarca é o gabarito desta questão. Vamos lá para mais uma. Acompanhe aí comigo. Questão diz assim, uma rede de computadores consiste em máquinas interligadas, compartilhando recursos e informações entre si, principalmente em locais como escritórios. A necessidade de desconectar com outros módulos dê origem a outros tipos de estruturas de rede, como LAN, MAN, WLAN, WLAN e MAN. E aqui, quando uma empresa deseja conectar as máquinas de seus escritórios, que estão em uma mesma cidade, constitui uma estrutura de rede. Observa, quando uma empresa deseja conectar as máquinas de seus escritórios, que estão em uma mesma cidade. Aí, quando ele está falando de uma mesma cidade, ele está falando da região metropolitana. Por isso, aqui vamos marcar como MAN, que a gente tem ali na letra B de Brasil, o gabarito e a resposta da questão. Vamos para mais uma questão. Acompanhe comigo. Alguns termos relacionados com redes de computadores estão disponibilizados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com seus significados. Disponibilizados na coluna 2. Então, vamos pegar aqui o item 1, certo? Onde é que se enquadra PAN, que significa rede pessoal? Rede de tamanho muito reduzido, né? Vamos marcar aqui o item 1. 2, MAN, onde é que se enquadra? Bem, quando é MAN, é rede metropolitana. Então, podemos ver que é redes que abrangem uma cidade inteira. Sim, porque a MAN pode abranger uma cidade inteira. Pertence à mesma região metropolitana. Então, 2 aqui. VAN. VAN é rede de longo alcance, rede de longa distância. Então, interligam cidades, países e continentes. Vamos marcar o 3 aqui. E aí, sobrou aqui embaixo o 4 LAN. Redes utilizadas em salas e pisos de um prédio. 4 aqui para LAN, que é a rede local. Então, ficamos como 1, 4, 2 e 3. Que nós temos a letra D de Dinamarca. Gabarito e a resposta desta questão. Beleza, pessoal. Assunto importante aí dentro dos conceitos de redes de computadores. E se gostou do nosso vídeo, não esquece. Marca um gostei. Se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.